Nós estamos aqui hoje para mais um podcast. Eu estou aqui com a Patrícia Torres. Eu pedi para ela que ela viesse aqui, ela veio de longe, deve ter vindo uns 20, 30 quilômetros ou mais, para vir aqui conversar comigo, para a gente contar uma historinha dela. Eu vou deixar ela se apresentar, como é que você fala seu nome, Patrícia. Meu nome é Patrícia Torres, eu moro no bairro Santa Mônica, ali na região da Papulha. Trabalha com o que? Você é dona de cuida de casa? Não, eu ainda estou home office, mas eu trabalho numa construtora e faço parte do financeiro dela. Você gosta do financeiro, é o que eu não dou para a gente se precisando. Mas eu ainda estou home office devido a alguns... Os intempéries da vida. Isso. Nós vamos contar, isso aqui é boa, gente. Você pegou água comigo? Eu vou pedir um menino para a sobrada, que é Copa Azul para ela, tá? Então, na verdade, Patrícia, eu te chamei aqui, essa história só me convogiu muito. Me convogiu muito, porque eu participei dela, basicamente, desde o princípio. Aí eu te conheci numa consulta veterinária, atendendo seu cachorrinho. E depois a gente foi falando muito por telefone. Adorei quando você me deu uns negócios gostosos aí, que ficou aqui. A gente não se tem bobo, né? A gente gosta. Esse ano, para você ter uma noção, os presentes que eu mais adoro... Os presentes não. Nos últimos anos, que eu lembro mesmo, os presentes que eu mais gostei foram uma laranja. Uma laranja da Bahia. O meu amigo deu, que ele levou para a esposa e fez questão de me dar. Depois eu ganhei um... Tinha uma outra coisa que eu gostei. E um banco, agora recentemente, um banco que estava jogado lá no chão, tudo podre. Minha irmã pegou ele, minha cunhada pegou ele, reformou e trouxe para mim. E eu não gosto de banco, você não precisa... Nem ligo para o banco, mas o banco ficou tão valorizado pela atitude dela de ver o banco ali. Pelo carinho. É, e mandar renovar o banco ficou. Está ali, vai viver mais uns 100 anos, 200 anos, até mais. Porque a madeira não acaba fácil, essa madeira. Então, na verdade, para você ter esses detalhezinhos... Tem um outro, vou lembrar o outro, que foi o outro presente que eu ganhei. Ah, foi ver minha esposa se vendo na igreja sem eu pedir para ela. Ela foi lá, estava trabalhando, ajudando lá, sem eu pedir para ela. Eu achei isso uma benção. Deus me tocou, eu falei, é isso que eu quero de você. São as atitudes pequenininhas, são coisas pequenas. E, na verdade, essa história não é uma história tão grandiosa. Mas, a gente vê gente que tem... Grandiosa, assim, vamos falar em termos de ibope. Agora, passar pelo que você passou e ainda estar amando esse cachorrinho, é um negócio, assim, fora do comum, do normal. Até eu briguei um pouquinho com você por esse amor. Porque eu queria que você mandasse ele embora, sacrificasse ele, e você não fez o inverso do que eu pensei. Graças a Deus ele está aqui, graças a você e a Deus também. Mas, me conta a história. Como que é assim? Eu vou contar aqui, eu vou relatar um resumozinho. Gente, a Patrícia tem vários cachorros. Elas amam os bichinhos dela. Ela sempre fez o máximo por eles. E, recentemente, ela adquiriu um pastor. Pastor Belga, né? Pastor Belga. E eu conversei com ela, não conheci o pastor, mas o cachorro dela, um border collie que ela tem, foi lá machucado, foi e fez peso. É, ele machucou, ele mordeu o border collie, né? Mordeu o border collie. E você me trouxe ele pra mim, cuidado. Sim, porque ele estava rasgado. E eu lembro que eu pedi pra você, ó, Patrícia, cuidado com esse cachorro, esse cachorro não é bom pra você, ele vai acabar matando o seu cachorro. Mas eu não sabia nunca, né, que você seria a vítima dele. Agora me conta uma coisa, como que você adquiriu esse cachorro, de onde que ele veio, quem te indicou, como que você falou, quem foi que arrumou ele pra você, você ganhou, comprou, foi. É, eu sempre quis, obrigado, eu sempre quis ter um cachorro pra proteção da casa. Proteção da casa. E aí, assim, só que o pastor alemão, ele é muito caro, né? Eu até, conversando com um adestrador que o Caio havia me indicado, ele falou, olha, Patrícia, tem um pastor alemão que a menina está doando, porque ele ficava num cubículo. Pequenininho. Muito pouco pra ele. Ele, em pé, ele tinha 1,70. 1,70, Deus, mais alto que eu. É. E aí eu falei assim, ah, então, ele está com um ano e meio. Eu falei, então pode trazer. Um ano e meio de idade. É. E aí chega aquela coisa mais linda, nossa, eu nunca esqueço o nosso olhar um pro outro. Olha esse olho, chegou ele, olhou pra você, você ficou encantada. Nossa, não, sabe aquela coisa de amor à primeira vista? Sim, sim. Eu falei, a hora que ele me olhou, e que eu olhei, eu falei, nossa, eu já te amo. E aí, pronto, aí, assim, ela já tinha a menina que me doou o cachorro, ela falou, olha, Patrícia, ele não gosta de outros cachorros, ele é muito alfa, e, então, tem que tomar cuidado, porque, de vez em quando, ele pega o meu, que é um pequenininho, que é um ilhasa, e sacode, manda ele longe, enfim. Eu falei, não, eu vou tomar os cuidados. Então, era uma reza, porque eu soltava o loque, prendia os meus cachorros, aí o loque ficava solto comigo, aí eu prendia o loque, deixava os meus cachorros soltos, e, no meio, assim, um dia, nós estávamos adestrando e falamos, agora é hora de socializar. E ele estava de ótima com o Bodecoli. Junto com você. Lá ele soltou e ficou bem. Ficou super bem. Eu não sei se é porque eu me aproximei. É isso mesmo. E ele avançou no Bodecoli, e a minha sorte é que o adestrador, eu estava fechando o portão. E aí eu gritei, ele entrou e... Conseguiu separar. Conseguiu separar, e eu trouxe ele para o senhor, né? Eu fiquei apavorada. Eu falei, não, esse cachorro está sofrendo, né, teve rasgo e tudo. Bom, e aí, então, eu, com o tempo, eu fui falando com o meu filho, olha, está difícil, é uma briga constante, porque, assim, eu já não soltei mais. Mas, ninguém mais fazia nada naquela casa, a não ser ficar ouvindo latido, latido, latido. Aí ele falou, mãe, então... Ele latindo para o Bodecoli, ou o Bodecoli batia para ele? Um para o outro. Um para o outro. Porque o Bodecoli, não, esqueceu. Ele queria vingança. E sempre o adestrador me advertindo, não solta, porque ele vai matar o seu Bodecoli. Vai ver, sim, é lindo. Ele é tão alto. O cachorro não tem essa coisa de vingança. Não. Não, o cachorro não tem isso como a gente tem. Eu falei com a minha esposa, acho que ontem, ontem de ontem, ontem de ontem. O cachorro, felizmente, ele não tem inteligência igual a gente, para ficar sabendo a respeito desse corpo. Ele é inteligente, para condicionar as coisas bem feitas. Ele é inteligente. Ele não tem a inteligência de ficar assim, ah, eu vou descontar, eu vou fazer isso. Mas por que... O cachorro não tem mágoa, não tem ódio, não tem nada que a gente tem. Isso é estranho, sim. Isso aí eu sei. Isso é coisa do ser humano. Agora, é lógico, evidente, que tem o instinto de agressividade. Dependendo da situação, tem. Minha esposa dá aula sobre isso aqui, e na hora que ela chega no pastor belga, está escrito lá embaixo, temperamento reservado. Isso é muito importante. Quando a gente sabe, o que a gente quer, boda e colhe, temperamento, tranquilo. Ela é só muito agitada. Mas não é um cachorro que nunca vai agredir uma pessoa muito difícil. Não é a índole dele. Ele é um pastor. Se você anda buscar 10 ou 100 ovelhas, 1.000 ovelhas, ele vai lá, recolhe e põe lá para dentro. Não tem esse índice de... Tem esse grau de agressividade. Pode até que tenha, alguns tenham. Mas no pastor belga, já tem, ele é de temperamento reservado. Então, o pastor é fantástico. Mas falei, por que você achou que o pastor é caro? Não é caro. Um pastor bom não é caro. Assim, vamos falar do seu nível, que eu sei mais ou menos, que a gente nota, mais provavelmente, nós estamos mais ou menos no mesmo nível social. Eu sei que você está muito mais, financeiramente, muito bem e melhor do que eu. Eu sei disso. Oh, 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 glória. Que Deus diga bem. Mas, na verdade, o pastor, pastor puro, com pedigree, essas coisas direitinho, o pastor, ele tem o seu valor mesmo, em torno de 8 a 12 mil reais, mais ou menos. É um valor que pode ser alto, mas não é fácil fazer uma criação dessa bem feita. Então, me conta, como é que você ganhou ele, você gostou, achou bom? Ah, achei bom. A proprietária não falou com ele que ela podia te agredir, que ele é bravo, não, porque não é trega de dela. Não, ela não falou isso, ela só falou a respeito dos cachorros e, assim, não podia sair com ele na rua porque ele queria avançar os cachorros, até que as pessoas não. Isso é normal. E muito alfa, muito alfa. E, assim, aí começamos o adestramento, aquela coisa, desde o início, senta, deita, aquela coisa. Aí começamos a sair com ele na rua e foi até, eu já estava conseguindo, conduzi-lo. Porque, primeiro, porque ele era enorme, pesado. É, eu ser pequenininho, assim, igual eu, né? Puxava, né? Então, o adestrador foi administrando isso comigo, muito bom, por sinal. E ele falava, não trata ele como um bebê. Uhum. É, ele está te ensinando, te educando, para você não tratar ele. É. Ele falou assim, você tem dois cachorrinhos que você pode brincar, fazer o que você quiser, mas o pastor é o seguinte, chegou, treinou, guarda, né? Não fica beijando, porque senão você vai, não é que eu não podia fazer um carinho nele, posso, mas eu não podia ficar o dia inteiro ali, ai, coisinha da mamãe, não. Ele é um cachorro para ser treinado para guarda. então tem essas, né? E quando o adestrador chegou, ele falou comigo assim, como, o que você pensa do adestramento? Eu ainda falei com ele assim, eu quero que você ponha ele um assassino. Você falou isso com ele? Falei, ele falou, olha. Cuidado, que goza. É. E eu falei, não, mas eu quero, porque tem um supermercado bem ao lado da minha casa que entra muito ladrão. Então, você vê, eles passam pelo meu muro, vão para dentro do supermercado, abrem. Entra dentro do seu quintal, passa por cima. passa só pelo muro. Por cima. É, nunca chegaram, nunca entraram. Entraram na sua casa. Não, não, isso nunca. Mas a gente fica apreensiva. É claro, é lógico. O Bodecoli corria para a cama. Quem ia lá enfrentar o cara em cima do muro era o meu Ilhasa, que é o Barão. Que é o Barãozinho, que é o Barãozinho. E não largava o osso. O Yorkshire debaixo das pernas do Bodecoli. Eu falei, eu estou na água aqui. É, não tem, arrumar um cão de guarda. Vamos arrumar. Mas então, eu brincava com ele, ficava fazendo todos os exercícios que o adestrador me recomendava. Você tem uma tarefa, você tem que fazer isso e isso com ele. Comandos para ele ir se acostumando comigo e tudo. O cara é muito bom, muito bom mesmo. Quer que eu chamo mesmo? André. André. Eu quero conhecer ele, se possível, convida aí para ele que vai vir cá, fazer isso um pouquinho da sua história. A gente não vai falar de você, mas às vezes, quem sabe, ele nos ajuda aqui. Todo aprendizado aqui é valorizado. E se ele é um bom adestrador, só que você não fala, eu tenho certeza que é. Ele é um excelente adestrador, porque assim, ele não é aquela pessoa que, ele puxa a orelha, ele fala, olha, está errado, eu tenho que sentar com você, você está fazendo, sabe? Ele não tem essa coisa de ficar passando. Passar a mão na cabeça. E eu lembro que eu fiz uma filmagem do Loki comendo na minha boca. E aí o adestrador ainda publiquei. Ele falou, Patrícia, eu vou te falar mais uma vez, você está fazendo esse cachorro de púdol. Cuidado. Não é um púdol mesmo. Cuidado. É. É o seguinte, você vai fazer o exercício e guardá-lo. Pronto. Não é para abraçar, mas a gente não aguenta, né? É, o negócio é muito... Aquela coisa gostosa. E eu brincava muito com ele. Quando foi, no dia 2 de abril, eu tive um infarto. 2 de abril desse ano? Deste ano eu sofri. Dia 5. É. Eu lembro que eu fiz o treinamento, eu falei assim, nossa, eu não estou bem. E aí, eu lembro que eu até liguei para o meu filho de madrugada, eu falei com ele, ô, Bernardo, eu acho que estou infartando. e ele falou, mãe, reza. Liga a televisão, ouve um pastor aí, reza. Até me deu o nome, que agora eu não me lembro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero neste momento, eu preciso de... eu preciso de ir para o hospital. Aí eu chamei o SAMU, o SAMU falou que não viria, porque isso era só uma síndrome de pânico. Aham. Não veio. Liguei para a Unimed, a Unimed falou, estamos aí em 20 minutos. Me levaram, quando chegou no hospital, falou, nossa, ela tem que ser transferida para a Madre Tereza, porque aqui não tem vaga. Pronto, vamos para a Madre Tereza, fez o cateterismo, coloquei um stand, e fiquei lá oito dias. Voltei para casa, vida normal. Vida normal assim, né? Todas as recomendações médicas. E aí, quando foi no dia 23 de abril, nós tivemos um ensaio com ele muito forte, porque ele estava tão alfa que ele chegou a negar uma fêmea. É, realmente é. Olha para o senhor ver, o André levou uma fêmea, falou, Pathy, você quer? Quem disse? Cachorro batendo na fêmea. Onde já se viu o cachorro batendo na fêmea? Eu falei, não vai dar certo, pode levar. Era uma fêmea de pastor belga. Pastor belga. Linda. Aí, eu falei, bom, não vou ficar criando problema. Então? É, não há mais pepinho, mais problema ainda, né? Eu acho que já estava... Aí, quando foi, no dia 23, o André, depois do treino, virou para mim e falou assim, Patrícia, você vai guardar o loque. Duas horas, você vai soltá-lo. Daqui a duas horas, porque ele hoje está com a adrenalina muito, mas muito alta. Beleza. Só que eu estava muito cansada, eu não queria guardar duas horas. aí o André me ligou. Duas horas da tarde? Não. Ele terminou o treino, era umas seis horas da noite. Ele falou, duas horas, após ele baixar a adrenalina, você, aí você pode dar a refeição para ele. Então você podia ter contato com ele lá para as oito, nove horas da noite. Isso, exatamente. Aí o André me ligou, Patrícia, eu estou reforçando com você. Ele te ligou para falar isso? De novo, porque ele é muito preocupado. Você vai soltar o loque daqui a duas horas, ou que você vai alimentá-lo. ele hoje está com a adrenalina muito, mas muito alta. Ele é castrado? Não. Não. Eu falei, tá bom. Coloquei um gorro, coloquei a máscara, fui à padaria, e falei, ah, eu vou soltar. O cachorro é tão acostumado comigo, porque a obediência dele comigo era uma coisa assim, ímpar. Ele podia estar comendo o que fosse. Eu falava assim, canil, pronto, acabou. Teve uma vez que eu falei com ele, ah, mas você saiu do canil, eu não mandei você sair. Quem mandou? Ele voltou para dentro do canil e ficou. Aí, pronto, eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou soltar. Só que eu estava, só uma luz acesa, da casa lá no fundo. Do jeito que eu cheguei da padaria, eu abri, não conversei com ele. Ele estava solto nesse horário? Eu soltei. Você saiu antes? Antes. Antes de sair para ir para o supermercado? Não deu nem meia hora. Não, soltei e soltei e soltei. Eu falei, eu quero é dormir, porque eu estou muito cansada, do infarto, aquela coisa. Foi no que dia? Dia 5 você internou? No dia 4 eu tive o infarto e dia 23 aconteceu isso. Foi acontecer o incidente. É. aí eu estava preparando a comida dele, a ração e eu fui chegando para trás com a vasilha. Eu desequilibrei e pisei nele, mas eu pisei nele com muita força. Você pisou com muita força, então você não encostou com ele? Não. E outra coisa, eu tinha passado um perfume que minha irmã tinha me dado no hospital. Languzou de perfume. Coisa que eu não uso é perfume. Aí apareceu um trem. Aí então você chegou na padaria, foi lá dentro, colocou as compras e veio para cuidar dele. Isso. E o ambiente que você estava junto com ele, estava escuro ou ainda estava claro? Estava escuro. Estava escuro. Estava escuro. Eu não tinha acendido a luz da cozinha. Aí o que é que eu fiz? Só a luz da sala. Eu estava doida para subir. Cansada de mim. Cansada. No que eu pisei nele, eu dei um grito. De susto. E ele também gritou. E eu fiz isso aqui, só para me proteger. Sabe, Cé? Na hora que eu fiz isso, eu só ouvi a rosnada dele. Ele me pegou aqui no braço. Chacoalhou. Me jogou. Para o alto. Eu falei, gente, eu devo ser uma pluma. Na hora assim, sabe aquelas coisas passando? Entendi. E me pegou. Pelo braço mesmo. E me cuspiu. Ele me cuspiu igual você cospe mesmo. Eu falei, Pai Eterno, esteja comigo. E aí ele veio na cabeça aqui. Ele mordeu aqui, ele mordeu aqui, ele mordeu aqui, ele mordeu aqui. Eu calada. Calada. Eu não dei um grito. Porque você não falou o nome dele primeiro. Nada. Eu só, quando eu vi, que eu falei assim, gente de Deus, esse cachorro vai me matar. Eu falei assim, Leon, canil. E ele foi embora para o canil. Quando eu falei assim, nossa, e cadê meu óculos? Que eu sem óculos e nada. Aí que eu vi onde estava o óculos, eu vi que ele voltou e eu deitei. Porque se eu, eu estava nessa posição aqui. Eu falei, agora ele vai no meu pescoço. Deitei. Aí ele puxou a minha máscara, engoliu. Deitou aqui em mim e começou a chorar. Aí eu falei, eu te amo, te amo muito. E você sangrando? Desse jeito que o senhor está vendo aqui. E aí esse olho meu que já começou a fechar, eu já comei, eu tomei o meu próprio sangue, assim, igual água. O sangue, eu bebia ele. Porque ele estava me entornando aqui. Eu falei, aí quando ele chorou, eu falei, está tudo bem. Tudo bem, mamãe te amo, eu te amo. Canil. Aí ele foi para o canil, eu levei a refeição dele, coloquei, abracei ele, fechei o canil. Os meus cachorros lá em cima, loucos, porque eles perceberam. E aí eu comecei a procurar, eu tentava usar o celular, só que o sangue caía, então ele não deslizava. E eu pegava o que estava, pano de prato, pano de banho, passava assim no celular e eu não vi que a minha mão aqui estava tudo aberta. Aí eu sem querer mandei essa imagem aqui de sexta-feira 13, para a minha irmã que mora nos Estados Unidos. E ela falou assim, eu não gosto desse tipo de brincadeira, ela achou que era uma montagem. Aí eu falei assim, André, Andréia, o Loki me pegou. Ah, mas aí ela ficou no estado de nervo, eu falei, aqui, vamos fazer o seguinte, você fica calma comigo, só para eu não infartar. Vamos tentar manter a tranquilidade, você avisa o pessoal, para mim, a Cláudia, porque o Bernardo não está atendendo. Aí eu chamei o Glauco, que é um amigo do meu menino, que ele é professor de jiu-jitsu. Eu falei, o Glauco, é o seguinte, o Loki me mordeu, você pode me levar no hospital? Porque eu estou perdendo muito sangue, eu estou com medo de perder a vida. Aí ele falou, já estou aí, aí também começou a xingar o cachorro. Eu falei assim, vocês têm que manter a calma comigo, para eu não infartar. Quem que foi para você? Era o André? Não, o Glauco, que é professor de jiu-jitsu do meu menino. Liguei, aí mandei para o André. Aí o André entrou em pânico, né? Ele falou, meu Deus do céu, eu te falei duas horas. Ele não chegou a falar isso. Mas na cabeça dele, eu vi que ele ficou indignado. Lógico. Porque eu estava comprometendo praticamente ele todo, né? Porque você imagina, alguém ia saber dessa nossa conversa? Nunca. Se eu tivesse morrido, coitado desse menino. Não ia saber o que explicou, como explicar. Não é? É. Mas Deus não faz as coisas para casa, não sei. Ele faz tudo certinho, para você poder estar aqui. Já sabia que você ia estar aqui conversando comigo. Pois é. Mesmo durante essa agressão toda e essa tranquilidade sua, não é qualquer pessoa que passa por isso e consegue ficar tranquilo num momento desse. Fiquei muito... Entra em pânico e se você tinha morrido, é no problema da lesão. É. Exatamente. Aí o que eu fiz? Aí entrei no carro. Quando eu saí na rua, todo mundo. O que é isso? O que é isso? Estava tudo exposto. Tudo. Isso aqui era cá. Isso aqui era cérebro. Eu estava... Você ouviu aqui na foto, né? Muito. Muito pesada. Você imagina mandar isso para uma menina lá nos Estados Unidos. Depois de estar sangrando, consegui tirar uma foto perto de você mesmo. Eu não estava sabendo. Aí mandei para o Bernardo, mandei para o André, tudo sem ver. E aí o Glauco chegou, entra no carro, entra no carro e saiu igual louco. Tem que matar esse cachorro. Eu falei, calma, vamos ficar bem, eu vou te ajudar aqui. Aí eu ponho o braço para fora pedindo, né, para o pessoal dar licença e tal. Correia. Sangrando sangue. Aqui o olho já fechou. Falei, meu Deus do céu, por que que o meu olho fechou? O negócio foi aqui na cabeça. Quando? Aí nós fomos lá para o... É um hospital que tem venda nova. Eu esqueci o nome, eu não queria esquecer. Não tem problema. Eu nunca vi um hospital do SUS tão maravilhoso. Olha só, gente. Ela está elogiando o SUS aqui. Todo mundo fala mal. Não, não estou. Eu fiquei encantada com o atendimento. E aí, quando eu cheguei na recepção, duas mulheres desmaiaram. Eu falei, eu estou... Ruim. O negócio aqui está ruim. Eu fui funcionar do hospital, desmaiava e eu estou ruim mesmo. Aí, elas estavam na recepção esperando ser atendida. Eu vi que uma caiu assim no ombro do marido e a outra em pé, caiu sentada e o pessoal foi socorrer. O pessoal era gente que estava sempre precisando para ser atendida. É. Aí, nessa hora, eu falei assim, agora eu posso desabar. Você desmontou. Aí eu entrei e já falando assim, eu não posso com isso, eu tive infarto. Sabe quando você vai falando tudo? Você falou que teve infarto. Eu tive infarto, eu não posso tomar isso, eu não posso tomar aquilo, isso, isso. Você foi falando com... Risoleta Neves. Risoleta Neves. Nossa, assim, parabéns para todos eles, porque eles me levaram, colocaram lá no meio daquele... Gente assim... Muita gente lá. Com o tiro. Acidentado. É uma verdade de gente acidentada. Mas são pessoas, os médicos são muito preparados para isso, os enfermeiros são enfermeiros. Aí veio aquele mundo de médicos, fizeram aqui, sabe, colocaram faixa. E sem você tomar nem um sedativo ainda, nem nada. E eu não senti uma dor. Se o senhor falasse, você sentiu a dor do Locke? Não senti. Não senti. Aham. Aí, desculpa. Aí enfaixou o braço. Aí eu só falei com ele, doutor, seja muito franco comigo, eu estou correndo risco de vida. Ele falou, não. Aqui você anda comigo, senão vai morrer. Ó, que bacana, hein? Médico bom esse. E me deu um abraço e falou assim, eu vou estar com você o tempo todo. E aí me levaram para o centro cirúrgico e veio uma menina até nove e falou assim, eu sou a cirurgia plástica. Nós vamos ter que... É, porque está muito... Ele falou, a gente não consegue nem ver. Eu não consigo nem perceber nada aí. Apesar que eu estou, a vista não é muito boa, eu não consigo perceber quase nada. É, a foto que tem aqui, deu costurada aqui na cabeça toda. E aí pronto. Ela falou assim, você vai ficar aqui no bloco cirúrgico, porque pelo fato de você ter esse problema no coração, nós não queremos te colocar em risco de pegar alguma infecção. Isso em plena pandemia? Plena pandemia. Não. Então você vai ficar aqui no bloco cirúrgico. Tem cinco enfermeiros para cuidar de você. Você já tinha tomado alguma vacina de corona? Ainda não? Não. Então foi uma pandemia mesmo, né? Foi. Aí, eles me deixaram lá. Eu não podia falar, ai, aquelasinho, o que foi, o que foi, está tudo bem? Nossa, a pressão está assim toda hora. Mas te deram medicamento para dor, para tudo, né? Tudo. Mas não foi sedada, na verdade. Não fui sedada porque eu não posso tomar anestesia. Ah, o pessoal já percebeu quando você falou isso. É, eu já tinha falado tudo o que eu não podia. Eu não posso tomar isso, 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 isso. E no banco da Unimed fica lá tudo aquilo que você pode e o que não pode. E aí ela falou, ó, você vai ser transferida, você vai lá para o, esqueci o nome também, o hospital que tem, Vila da Serra. Vila da Serra. Porque a gente agora, eles precisam de checar o seu coração. E aqui, nós não temos isso. E agradecer demais aos médicos, a todo mundo, ficou, sabe, ficou bacana o senhor ver, né? Aí você já tinha tomado os pontos, foi no dia seguinte ou foi mesmo disso? Não, eu fui, foi no dia seguinte, porque como eu tinha ingerido muito sangue, ela falou assim, isso não vai ser bom depois do operatório. Depois do operatório. Você precisa, a gente precisa aguardar até amanhã, de manhã. Eu falei, gente, mas e esse mundo de sangue aqui? Vai esvaziar meu corpo. Ela falou, não, você vai tomar sangue. Nós vamos te dar. Transfusão de sangue. É, você vai ter que tomar uma transfusão de sangue. Beleza. Beleza, não, você perdeu muito sangue, porque não era para tomar uma decisão dessa sem, muito, sem, sem certeza daquilo que está fazendo. É, não, beleza sim, né? Você devia estar nevo, já fez o exame de sangue, já fiz um hemograma para ver se perdeu muito sangue ou não, né? Se tinha realmente, era necessária a transfusão, porque só se faz uma transfusão quando ela é muito necessária mesmo. É, porque assim, sangue escorria-se na cama. É, você imagina que você ia fazer um transtorno de sangue em pleno epidemia, né? Em pleno hospital cheio de gente com coronavírus, sem vacina, sem nada. Isso, aí quando eu fui para o Vila da Serra, lá em Nova Lima, aí eu estou vendo, aí me colocaram no CTI. Aí o médico, estou vendo todo mundo passando igual astronauta. Eu falei, ah, gente, aí o médico falou assim, tira essa paciente daqui, a Patrícia Torres, põe ela na UTI, porque aqui agora só vai entrar terminal de coronavírus. Falei, vai-me Deus, meu Pai Eterno, segura esse vírus nessa porta aí, porque eu apavorada, né? Com toda razão. Claro. Aí fui para a UTI, chegou na UTI, no dia seguinte o médico falou... Você imagina que as pessoas dentro de casa estavam morrendo de medo, né? Do caso de coronavírus. Eu pessoalmente, não vou te falar com seriedade, eu não tive medo um segundo desses filhos. Falei com Deus, eu não vou pegar isso, não vou pegar, eu não vou morar a minha vida, eu só não me deixo ser um portador disso, porque eu tive contato com gente, o tempo todo não parei de trabalhar um dia, aí eu não podia deixar de parar de trabalhar, igual o médico também não pode parar. A gente corre com isso, tem mais contato com gente, concorda comigo? Tem contato com cachorro, mas também tem contato com gente, né? Tomando todas as cautelas, mas eu não vou pegar essa virose, eu sabia que eu não ia pegar, e não peguei, na verdade não peguei. Agora, ia ser lá no meio, dentro do hospital, né? Imagina a pressão, você estava com a aparência física, que a mulher gosta muito dessa questão da aparência. Eu acho que você vai ter mais bonita, se eu aproveitar e fizer uma placa, eu não faço por isso aí. Eu também acho que eu melhorei. Eu imaginava de mim, assim, totalmente diferente, porque eu sabia que você estava sem cabelo, eu sabia que você tinha que rapar a cabeça toda, parece, né? Que você tinha feito cirurgias, e não é um tempo muito curto, quantos meses tem isso mais ou menos, Patrícia? Foi em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, seis meses. Seis meses. Para te mostrar. Mostra aí. O que que faz um bichinho? Isso aí, nós vamos colocar, isso aí é deixar, a gente vai botar isso aí junto. É para contar histórias suas, irmãos, para a gente não deixar. As histórias, né? Eu lembro uma vez que a gente, professor, você quer estar bem na vida? Conta a sua história. Porque, na verdade, as histórias da vida da gente é muito importante. Essa história pode evitar que muita gente passe por isso. Antes de passar por isso, pense um pouquinho, né? Assim, você não passou por querer, foi por acaso uma coincidência. Mas se você tivesse associado, obedecido àquele adestrador lá. Com certeza. É por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela é genial. Sabe o que a palavra de Deus fala com relação à obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. O que é sacrificar? Você tem as dores de cabeça depois. Então, se você obedece, o adestrador, nesse momento, era a autoridade total na sua vida, né? Sobre como lidar com o cachorro. Ele correu para o hospital, sabe? Foi lá te ver? Não foi, entrou, me viu. Tirou o cachorro de lá ou ele deixou o cachorro lá? Não, aí eu virei para ele e falei assim, André, você vai ligar para o hospital, vai pedir para sacrificar o loco. Porque naquele momento, assim, estava todo mundo muito apavorado, eu falei assim, poxa, eu dei tanto amor a esse cachorro. Aí, eu vi, ele ligou para o hospital na hora. Aí, minha irmã, a Cláudia, ligou para o André e falou assim, André, a Patrícia, ela não sabe o que ela falou. Ela não vai nem lembrar o que te falou. Não vai me lembrar, não. Provavelmente, talvez, não. Ninguém põe a mão desse. Você lembrou depois disso? Não. Não. Ele te falou? Ele falou assim, ninguém põe a mão desse cachorro, porque ele é a vida da Patrícia. E se alguém sacrificar, ela ainda vai depois. Não, não faça. O momento está muito quente, o auge, assim, do momento está. Aí, tanto que no dia seguinte, o loco, cadê o loco? Vocês estão cuidando do loco? Sabe? A minha primeira pergunta. Foi saber como é que ele estava. Aí, o Bernardo falou, olha, mãe, não está comendo, está muito triste. Tá bom. E aí, quando eu voltei para casa, eu pedi para todos, falei, ó, Bernardo, você sai daqui, tira os bichos também, por favor, deixa lá com você. Vai passear, que eu preciso de encontrar o loco. Eu e ele. Ah, mas, pelo amor, eu falei, não. Aí, abri o canil. Isso depois que você voltou do hospital. Depois que eu... Não, é... Não, me conta uma coisa. Vamos voltar lá no hospital. Isso, é. Lá no hospital. No hospital, eu te interrompi, você acabou, passou o raciocínio. Desculpa. No hospital, você saiu da sala que ia ter um pessoal que ia internar com coronavírus. Você escutou o médico falando isso? É, aí, agora, então, vocês levam ela para a UTI. Cheguei na UTI, no dia seguinte, aí entra todo mundo parecendo astronauta. Tira ela daqui e leva ela para um quarto. Eu falei, Deus... Eu falei com a menina assim, não, mas tem tanta gente assim com Covid. Não, não é Covid. Eu falei, claro que é, pois o médico acabou de falar que o povo terminal estava indo para cá. Aí, me levaram para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, quando foi a tarde, estou vendo mais astronautas andando. Eu estou assim, meu Deus. Ele falou assim, leva ela para o apartamento, porque vai entrar mais gente aqui com Covid. Com Covid. Eu falei, nossa, eu falei assim, doutor, não é melhor eu ir embora. Ele falou assim, não pode, eu tenho que checar. Você teve um infarto, você foi mordida por cachorro. Aí, quando foi a tarde, eu fiquei mais três dias. Aí, o médico falou assim, Patrícia, eu vou te mandar embora, porque agora os apartamentos vão servir de alojamento para mais pessoas de Covid. Eu acho que agora você já está bem, né? A nossa intenção é ter que você ficar assim mais tempo. Mas você, cardiopata, e nessa situação, você corre um grau, assim, além de infecção e tudo. Aí, foi quando eu retornei para casa. E fui lá ver o meu cachorro. Soltei, conversei com ele. Abracei. Eu falei, você me perdoa, porque eu que errei com você. Eu não ouvi o seu adestrador. Eu converso com ele igual gente. Eu falei, que situação que eu te coloquei, né? Agora está todo mundo te crucificando. E aí, o André já ficou com medo. Falei, Patrícia, eu já tenho medo desse cachorro te pegar novamente. Porque ele conhece o gosto do sangue. A própria polícia falou comigo. Porque eles... Aí, o pessoal começou o movimento, assim, dele ir para um quartel. E aí, eu falei, não, eu aceito. E depois, eu falei assim, ah, você quer saber? Eu vou ficar com ele. E fiquei, assim, mais uma semana. E uma coisa assim, eu já não estava confortável com ele. Ele estava incomodada com ele. Eu fiquei incomodada dele. Porque eu observei o seguinte, ele passou a não me obedecer tanto. Eu falei assim, ele já tomou posse de mim, ele já acha que é o meu dono. Ele já sabe que é o meu dono. É. E aí, o meu filho falou, mãe, por favor, esse cachorro, uma hora, pode te pegar aqui. A gente não está aqui constantemente. Quantos dias você ficou no hospital, Patrícia? Eu fiquei oito dias da mordida dele. Da entrada até a saída. É, oito dias. Eu te liguei lá no hospital, lembro que você estava saindo. Sim. Eu queria te visitar. Quando eu te liguei de novo, você já estava em casa. É. Na verdade, então, esse atendimento hospitalar, você achou que ele foi fantástico? Nossa, você está... Até a hora que você saiu. Não teria esse atendimento em outro hospital, nem que se fosse particular. Parabéns para o Risoleta, porque todos foram assim, me trataram, parecendo que eu era membro da família deles. Era a única pessoa internada ali com o problema. Exatamente. Tanto que o médico, durante a madrugada, sentou comigo, médico mesmo, ficou ali e falou, olha, tenha calma, isso vai passar, você não vai morrer. E como é que está você? Você está com raiva do seu cachorro? Eu falei, não, até que agora eu não estou mais, não. Porque na hora, né, realmente não tem jeito. Não é, porque você acha assim, que você fala assim, desaforo, cuido do cachorro, pago ração do cachorro. Dou comida, ração boa para ele, vacina direitinho. Come na boca, dou melancia. O que o senhor até, eu lembro do senhor falando, onde já se viu dar melancia? Dou melancia, eu e ele comemos melancia junto e o cachorro agora me faz isso. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu, e assim, e eu me desculpei muito com o André, né, porque, olha para você ver, o André nunca foi de me ligar. Ele sempre falava assim, ó, você já sabe, né, deixa ele lá, deixa ele descansando e depois se alimenta. E nesse dia, o André, além de falar, me ligou. Eu falei, gente, parece... Parece que estava prevendo as coisas acontecer, né? E aí, assim, nós mandamos ele, ele hoje está no... Ele está em contagem, no canil de lá. E até já me levaram ele para me visitar. Ah, já levaram ele depois? Já, já levaram ele, sabe, oriçou e tudo. Eu até falei que agora eu iria lá no canil visitado, que eu iria levar até uns pescoços para ele. E é isso, assim, e agora, com o Leão lá em casa, que é o outro cachorro que eu adquiri... Eu conheci ele. É, maravilhoso. É, maravilhoso. Um pastor, um pastor capa preta, na verdade, que é aquele. É um pastor comum, é um pastor alemão comum. Você me falou que quando ele é comum, que o pedido dele é muito avançado. Mas eu percebi nele, ele é uma docilidade tranquila. O pastor sempre, o pastor capa preta, esse pastor, né, o pastor alemão, ele é um cachorro extremamente dócil. Também a gente pode considerar que o temperamento é reservado dependendo do jeito que ele é manuseado. Claro. Agora, sabe onde é que estava o erro com esse pastor assim seu? Com o pastor que te agrediu? Lá, na saída dele com a mãe. Quando ele sai da mãe, a partir daquele momento que ele saiu da mãe, ele precisa de ser começado a ser ajustado o comportamento dele. Agora, por outro lado, estava fazendo um treinamento para agressividade. E os erros são detalhes. O perfume, o horário, a noite, a falta de, na verdade, de malícia, de saber que o cachorro poderia te avançar. Você nunca imaginou que acontecesse isso. Nunca. Você não estaria. Eu falo muito aqui. Às vezes tem gente que tem um pastor em casa, um pastor alemão, um capa preta, especialmente, um pitbull, um hot valley. Um hot valley é extremamente dócil, um cachorro extremamente dócil. Mas ele, à noite, o cachorro não enxerga direito. Ele não tem a visão igual tem o gato, que enxerga tudo à noite. O cachorro perde um pouco do olfato quando você bagunça a vida dele em termos de olfato. Só para você ter uma noção, um cachorro percebe uma cadela do potencial do olfato do cachorro. O cachorro consegue perceber uma cadela no cio a 11 quilômetros de distância no meio do mapa. Nossa! Agora, você imagina que o entanto que esse olfato é importante. Então, talvez ele te reconheceria mais pelo olfato do que pela visão e pela audição. Se você já conversa com ele antes de entrar no recinto dele, vira outra coisa. Ele sabe que é você. Talvez ele te agrediu sem saber que era você. Porque se ele soubesse, não teria te agredido. É tanto que ele deitou no meu peito. Pois é. Ele chorou. Isso não é coisa que o cachorro faz naturalmente, normalmente, no dia a dia. No comportamento dele, se normal, não é normal. Agora, ele viu que errou. E o que o adestrador faz? Ele faz, ele tira os defeitos e os erros que ele possa causar e vai colocando as coisas boas. Agora, se a gente estimula ele para a guarda, para a agressividade, ele vai ficar mais agressivo. É, eu, assim, quando eu estava passando perfume, me veio a mente que, assim, falei, gente, tem que tomar cuidado, porque o cachorro, às vezes, ele estranha. Mas eu estava tão confiante no Locke, porque o Locke era um cachorro, assim, ele era tão apegado à minha... Você achava que jamais ele tinha de... Jamais, mas uma coisa, eu cheguei, abri, não falei nada com ele, ele saiu. Dei, eu estava preparando a comida e, assim, nossa, graças a Deus que eu vou deitar, que eu vou dormir. E aconteceu tudo isso. E aconteceu, você já estava cansada, talvez o próprio cansaço mesmo, na hora de tomar um banho, você estava com perfume e juntou com o horário que era ali do próprio ambiente, você saiu e ele não percebeu. Eu aprendi, assim, o que o adestrador fala, a gente tem que fazer. É, lógico. Não dá para ser, não dá para confiar no cachorro, no momento, igual ele estava com adrenalina alta. Eu não conversei com ele. Eu estava praticamente... Olha, você vê, eu nunca coloquei toca. Coloquei uma toca, porque estava muito frio. E eu falei assim, e engraçado, porque a gente que tem pouco cabelo, né, eu estava totalmente careca. Então, era um frio na cabeça. E eu falei, ai, eu vou lá rapidinho buscar alguma coisa só para eu comer. Acho que eu fui buscar um pó, nem lembro. E coloquei. Quer dizer, eu não estava aquela pessoa... É, que você era... Para ele, né, que eu já chegava. Eu falava, aguarda. Você não estava acostumado com a toca, talvez seja a primeira vez que você passou com essa toca. Foi a primeira vez que eu passei. O cheiro, o olfato, você estava cheirando outro cheiro totalmente diferente do seu normal. Quando ele engoliu... Que confunde o cheiro seu dele, né, o olfato dele confunde, faz bagunça na cabeça dele. Quando ele engoliu a máscara, eu falei assim, ah, ele vai me pegar. Achou que ele fosse morder de novo. Achei. Tanto que ele bateu a pata, assim, na minha face, assim, com tanta força. Meus dentes tão bambiaram. E aí, quer dizer, agora eu vou ter que esperar um período, porque, por causa do stand, então você não pode ficar fazendo, né, tem que esperar um ano. Então, quer dizer, por uma falta de confiança em excesso. Aí, o que a Betânia fala muito aqui, ela dá aula de estofilia, ela bate com essa tecla. Temperamento moderado. O que é isso? Eu tenho que ter um cuidado. Porque se você sabe que o temperamento do cachorro é muito agressivo, você não vai chegar a perder, dependendo da situação. Mas você confiou no relacionamento seu com ele. Porém, o que acontece mais é que as pessoas não percebem que tem algumas coisas que você bagunça, você bagunça a vida do cachorro, que é o olfato, que é o algo do sentido mais importante dele. E o temperamento, o momento ali que a visão. Então, ele não enxerga de noite, igual eu enxergo à noite. Então, à noite, você tem que ter um cuidado especial. O que acontece, enfim, muita frequência. Gente que sai de casa, vai tomar uma cerveja e volta ali com cheiro. Aí, o cachorro não percebe o cheiro. Se você não enxergar e falar, ou, tudo bem? Vai te conhecer a sua voz. Vai te reconhecer. Ele vai te lançar. Corre o mesmo. Foi o que aconteceu com você. É. Porque você não se identificou para ele. Ele não conseguiu te identificar. Ele jamais teria te agredido se a luz estivesse acesa. Se você tivesse conversado com ele antes um pouco. Concorda bem que ele não teria te passar? Concordo, totalmente. Não teria. Totalmente. Porque, assim, é o que eu te falei. Foi o excesso de confiança. Até soltar ele. Porque o destrador viu, assim, ó, deixa ele preso. Só solta ele depois das oito horas, depois que você chegar, depois que você vai dormir. Você vai dar alimento para ele e vai, deixa soltar ele. Eu ouvi a preocupação na voz do André, porque quando ele me ligou, sabe? Sabe quando você sente uma preocupação assim? Ela não pode soltar o cachorro. Porque eles fizeram um treino mais pesado. É lógico, claro. E o André me conhece muito bem. Ele sabe que essa confiança que eu tinha com o Locke era muito grande. A ponto de você dar comida para ele e quase que dar a boca sua. Só não vai encostar na boca, nem claro. Não, ele tirava da minha boca. É, olha assim. Aí ele falava, Patrícia, cuidado, nós estamos fazendo um, sabe, o André... Um treinamento e você está fazendo a coisa um pouco mais inversa do que a gente está. É, ele sempre pontua as coisas, assim, é de ficar bravo mesmo. Não é só, olha, isso não pode. Não, ele fala grosso mesmo. Patrícia, não pode, você está estragando, você está, sabe, criando monstro. As coisas não são assim, você tem que me obedecer. Aqui, olha, com aquele púdol dela ali. A hora que ela sai de casa, ela faz um aqui perto. Não vai no cabeleireiro. Ela sai, a hora que ele chega, eles pulam um tanto de alegria nela, que às vezes até machuca ela. E eu fico nem para, não é assim, não deixa ele fazer. Mas, normalmente, eu estou por perto. Agora, se ela chega sozinha, se ele pular nela, ele vai ficar no chão e machucar ela. Ela já fez isso algumas vezes. Eu tenho até filmado, mas é um púdol que jamais vai ser agressivo. Que está fazendo uma festa para ela. Imagina um cachorro de 1,72m em pé, em cima do seu... Você deve ter menos que um... Você é o meu tamanho, 1,60m... Eu tenho 1,58m. É, então você é um pouquinho menor que eu. Mas, imagina, ele vai em cima de uma pessoa. A força dele, a ponto de ele te porder e quase que levantar o seu pular. Ele me levantou, literalmente. Eu falei, não acredito que esse cachorro está fazendo isso. Porque nos treinos é o que ele fazia. Porque, geralmente, nos treinos, os cachorros, eles agarram, por exemplo, uma bola ou aqueles travesseirinhos. Eles seguram aquilo na boca, vão embora e voltam com aquilo para entregar para... Não. E ele cuspia. E ele estava sendo treinado para isso. Isso. É, aí, realmente, ele ia dar... Ele estava fazendo o papel dele, que eles condicionaram ele para aquilo. É o que eu falei. Só que ele não sabia que era você, que era a dona dele, que estava ali, que amava tanto ele. Naquele momento, naquele 1,5 minuto, que deve ter acontecido, no máximo, 10, 15 segundos, 1,5 minuto, que foi a tensão da... Você imagina mais ou menos quanto tempo foi isso, do período dele te iniciar, te agredir, até o momento que ele te deixou e foi para o canil e depois voltou. Mais ou menos 1 minuto, 1,5 minuto, você acha que foi mais ou menos? Ah, foi. É, vamos colocar uns... Uns 15 segundos. É. Uns 15 segundos. Uns 15 segundos. Porque é tudo muito rápido. Muito rápido. Igual o Geopardo. Sem contar, assim, você não estava nem do que você sentiu, porque a lesão era tamanha, as lesões eram tamanhas, você não sentiu nem dor. Não senti. É, assim, no momento da dor. E até o meu cardiologista, quando eu voltei nele, aí eu mandei uma mensagem para o meu cardiologista, falando o que aconteceu e tudo. Aí, quando eu fui no consultório, ele falou assim, olha, Patrícia, por hora, eu não vou nem te pedir exame. Porque você era para ter infartado. Era para ter morrida, era com infarto, não era com morrida, não. Exato. Ele falou assim, você teve um equilíbrio. É, para você ter uma noção, nessa história minha de veterinário, eu só fui agredido mesmo. Agredido, lembro, um cachorro. Foi um russo siberiano, que eu fui atender na casa dele. Eu não faço isso mais. Mas não atendo e não aconselho ninguém a atender um animalzinho em casa. Aí eu cheguei, eu sei que foi ali na Lagoinha. A mulher me chamou lá, minha cliente, eu fui lá. Na hora que eu cheguei para mexer com a bichinha, eu fui lá. Porque um russo siberiano, para mim, na maioria deles, são extremamente dóceis. Aí ele mordeu aqui. Tem uma marca aqui que eu uso ela muito ainda. Essa marca eu uso ela muito para mostrar o quê, para contar para os preços o que é o perdão. O que é o perdão? É exatamente isso. Quando você perdoa, fica uma marca aqui. Está vendo a marca? A marca ficou, mas eu não sinto ela mais. A menos que eu te mostre aqui. Agora, se você tem alguém que te magoou durante a vida e você ainda não perdoou, você pode saber. Você vai dormir com ela, acordar com ela, vai almoçar com ela, vai jantar com ela. Então é mais negócio perdoar. Concorda comigo? Claro. Agora, a gente não consegue perdoar a gente mesmo, não. Eu descobri isso depois de mais de 45 anos de vida, que o perdão, ele é divino. Eu só decido perdoar. Eu falei com Deus, Deus, eu não sei perdoar ninguém. Como é que eu vou fazer para perdoar essa pessoa? Ainda mais aquele ali. Como que eu vou perdoar? Ele falou, você não precisa de perdoar. Você precisa decidir perdoar. Quem perdoa sou eu. Você vai sentir isso. Então, na hora que o Ruscibele me mordeu, eu senti tanta dor, tanta dor, que a mulher falou assim, ah, eu esqueci de falar que ele era bravo. Ela me trouxe um frasso de Novalgina e eu virei um frasso de Novalgina na boca. Tanta dor que eu estava sentindo. Então, imagina eu, uma mordida, hein? Uma mordida no braço. Eu lembro que eu senti dor demais. Mas você estava tão agredida que a dor era tamanha que impediu de você sentir dor. É. Porque não era lesão só. Não era uma mordida só no braço. Se eu tivesse mordida segurada aqui... É, não. Você vê assim que a via estava despendurada. Ah, você vê. Isso ainda foi bom que você continuou devendo ainda e provavelmente chegou a furar a sua artéria, não, né? A sua furou a sua veia. Não, eu acho que foi... Foi só a feia. Porque a artéria, ela joga sangue, assim. Ah, não. O sangue estava parecendo uma mangueira. A mangueira. Entendeu? Você chegou a enrolar alguma coisa no braço para esperar a gente chegar? Eu, quando eu... Eu preocupei mais com a cabeça... Porque eu vi, quando eu passava a mão assim... Estava tudo grande. Eu vi tudo alto. Eu falei, gente, esse negócio aqui, o trem branco é esse aqui. Meu Deus do céu, meu cérebro está saindo. E aqui estava esguichando. Aí você foi lá e enrolou o negócio no braço. Cabeça também? Cabeça, não. Não. Mas nada segurava. O sangue não parava. Não parava. Tanto que quando eu punha meu braço para fora do carro... Do carro, sim. O povo falou assim, sexta-feira, 13 mesmo. Foi na sexta-feira ou não? Não. Foi no outro dia. Foi no dia da semana. Não, foi no dia da semana. Mas precisa sexta-feira, 13. Imagina. Você toda ensanguentada... Com o braço para fora e o Glaucus nervoso, porque ele nunca gostou do Locke. O hospital é quantos quilômetros a casa ali, você sabe? Ah, não tenho ideia. Na papulha mesmo, não. É. Ele gastou 10 minutos. Uns 10 minutos para chegar lá. É. Foi o que te segurou. Ele foi passando por cima dos carros. Eu imagino. Eu imagino. A correria, né? E a loucura que estava ali o sangue saindo. Então, assim, quando eu me desculpei com o André, porque eu falei, nossa, André, me perdoa. E ao Locke. Eu falei, Locke, tanto assim, nossa, ele foi embora, eu chorei, 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 eu queria ele de volta. E o pessoal, você é louca. Mas, assim, no dia que ele foi embora, eu abracei, eu falei... Não, eu vou te falar com o Barcã, mas você... Eu tenho minha esposa ali, eu amo ela. Ela ama cachorro. Eu tenho certeza, absoluto, que ela ama aquele cachorro. E até tem hora que eu acho que eu tenho que virar mais cachorro. Ela me deu um carinho com ela. Eu, às vezes, não consigo amar tanto quanto aquele cachorro ama ela. Mas, na verdade, eu nunca imaginava que você tivesse esse posicionamento que você tem hoje, de já ter perdido o cachorro e não ter visto que ele é o culpado, reconhecido o próprio erro, que isso é importante. Mais difícil ser humano é... É, 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 assim, não. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. É, eu que não fui lá e não falei com ele, ou eu, tô chegando aqui. É, tô indo a te dar uma comidinha. Se você se identifica com a voz, talvez ele não tivesse que avançar. E outra coisa, eu eduquei ele pra ser assim. Pois é, foi você que pediu pra fazer com ele. Eu não gosto nem de falar esse nome, né, de assassino. Ontem eu vi, eu tô assistindo um filme ali que eu discordo totalmente da posição do Estado, o Estado dos Estados Unidos, que autorizou a pena de morte e matou um homem que não era culpado. Eu, pra mim, você pode autorizar a pena de morte, se você quiser, autoriza. Eu não vai ser com o meu voto. A pena de morte, quem dá a vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Você só tá aqui na minha frente porque Deus não quis, não era seu momento de te levar. Não tem muita, ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem muita gente pra você ajudar. Com essa história sua mesmo, você conta, ajuda muita gente. Ajuda a ensinar, perdoar, moça. Isso é difícil, perdoar é mais difícil que passar, ficar com, ficar machucado. É, o que o senhor falou aí é uma verdade, assim, até pra me perdoar, eu estou trabalhando isso, porque é difícil a gente se perdoar. Eu sei o caminho, eu sei o caminho, eu posso te falar, o que eu aprendi foi com ele. Sabe? O caminho chama-se Jesus. Jesus é que pega na sua mão, pega na mão de Deus, une e te ensina a perdoar, a amar. Pessoas que estão perto da gente, estão querendo mais magoar, machucar a gente. É, a entrar pra um relacionamento já, perdoando, antes mesmo de você ser magoado, porque vai ter isso. Ainda vai ter mais coisa pela frente. Agora, se a gente já entra com a disponibilidade, com a disposição de perdoar, é outra história. Eu já tava fazendo supercado ali, encostei na menina, ela me perdoa, desculpa. Eu acho, assim, até a minha visão, desculpa não tem nada a ver com o perdão. Desculpa é uma coisa, perdão é outro. Mas você pedir desculpa é natural. Você se dirigir à pessoa e falar assim, você me perdoa? Ainda mesmo que você esteja errado? Mesmo que a gente seja a pessoa assim, né? Porque não, a gente fica julgando. Será que ele merecia fazer isso comigo? Será que ele podia falar assim comigo? Porque as palavras não são boas. Isso vem de um filho, vem de um marido, vem das mães, do pai. Agora, a decisão de perdoar, ela não vem da minha mãe, do meu pai, da minha coelha. Não vem, não. Isso é educação que se dá pros filhos. Agora, a presença de Deus na vida da gente ensina a gente a perdoar. É a maior, pra mim, uma das maiores dádivas da vida é você passar por aqui e aprender a perdoar. E amar as pessoas incondicionalmente. É, mas o que eu tô falando com o senhor é o seguinte, assim, o que eu provoquei... Não, não, mas para de carregar esse peso. Não, não, eu não carrego. Você vai sair daqui hoje, depois nós terminamos aqui, eu não vou fazer isso aqui. Mas nós vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma oraçãozinha pra que você aprenda a fazer o que eu jamais conseguiria fazer na minha vida. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade foi de me perdoar. Eu me achava que eu nem podia chegar perto de Deus, porque eu não merecia. Dada a quantidade de coisas que eu já tinha passado na minha vida, e era pra Deus aquilo, era lixo. Ele me perdoou dos pecados do passado, do presente e do futuro. Do futuro, olha que Deus maravilhoso. Do passado, tudo bem, tá bom, você me perdoou. É como se você estivesse numa cadeia presa ali e condenada a 20 anos de prisão. Jesus chega perto, você abre a porta e fala assim, não pode sair, filho, você tá perdoado. Você tá perdoado dos seus pecados. E agora tem a mesma coisa, eu vou te perdoar. Sei que você vai errar, eu vou te perdoar ainda desse passo do presente e do futuro, se você ir lá na frente. Eu já tô te perdoando, foi pago na cruz. A gente não depende, né, das circunstâncias. Já tá lá na cruz. Jesus foi pra aquela cruz exatamente pra nos ensinar, sabe o quê? Amar e perdoar. Porque ele sofreu, tanto quanto você ir nessa... Imagina sua mão furada por um prego, né, que foi a... As pessoas estavam do seu lado, a pessoa cuspindo a você. E aí ele falando, Deus, não perdoe esse povo. Eles não sabem o que estão fazendo. Agora, ele veio de propósito. Ele veio de... Já era um propósito eterno de Deus. Jesus já tava planejado. Pai, filho e Espírito Santo. Saiu disso, você é religião, isso é lixo. Eu não quero na minha vida. Não quero na minha vida. Tudo que passar de Jesus, pai, filho e Espírito Santo, tô fora. Eu sei que esse Deus que eu tô falando dele aqui pra você, e eu não era pra gente falar sobre isso. Na verdade, você tem que falar do cachorro. Eu sei que ele que te protegeu. Ah, eu não tenho nada. Ele já sabia que você ia passar no fundo. Eu vou colocar a minha filha ali, que eu sei que ela tem resistência pra isso. Você acha que ele daria isso pra Betânia, minha esposa? Não. Eu não vou deixar ela passar por isso. Sabe por quê? Porque ela não aguentaria. Ela não teria essa paz que você teve na hora, essa tranquilidade, de pensar no coração e pensar nas feridas. Ela pensa assim, nunca mais eu vou poder olhar pra ninguém, que a minha cara não vai ficar mesmo. Talvez ela faça. Você manda ela pra minha cirurgia fazer uma plásticazinho aí pra tirar um tiquinho, uma gordurinha aqui, fazer um botox aqui, um trinque. Ela vai fazer tudo. Ela vai com muita possibilidade pra minha cirurgia. Agora, pra minha cirurgia, com esse transtorno todo, você tem que ter paz. É, tanto que... Imaginando que você não podia ter nunca mais a visão correta. Não ficou nem marca, eu não tô vendo mais. Aqui, ele me deu uma mordida aqui. Aqui é natural, pra você estupestar e cair. Sabe, aqui... Só que ela já sumiu. Porque tem... Mas os médicos da cirurgia plástica, eles foram muito bonzinhos com você. Eles não deixaram quase nada, de verdade. É, na verdade, eu tenho uma amiga, que ela chama Fabiana, e ela faz... É com laser. Sabe? E ela vem desde o primeiro dia, porque o meu braço inflamou toda aquela carne viva. Eu lembro, eu imagino. E aí, o meu braço quebrou. E o médico falou, eu não posso te operar. Ele falou, eu não posso ficar toda hora sedando você. Não pode mesmo, é um risco muito grande. Ele falou, se a placa que eu colocar aqui infeccionar, acabou. Acabou pra você. Então, deixa que a natureza vai... Ajustar. Ajustar, né? E porque, eu falei, quando começou a desinchar, eu tava começando a dormir, assim, uma dor. Foi a única hora que eu senti dor. Eu falei, Bernardo, esse meu braço aqui, tá quebrado. Aí... Mas depois você voltou lá do hospital, você olhou no espelho, lá no hospital, olhou aqui, viu o estrago que foi feito? Você chegou a ver a sua foto aí, depois que você... Vi, diversas. E agradeço a Deus todo dia por isso. É, na verdade, é muito... A aflição que você ia ficar, né? Por exemplo, eu falo que... Minha esposa era muito ligada nessa coisa da aparência física. Então, na verdade, ela não ia suportar isso. Eu até escrevi no Instagram, assim, que eu contei minha história, que não é essa cicatriz que iria tirar esse sorriso de mim. Que eu ia prosseguir sorrindo, porque o maior aprendizado foi o amor... É, que você... Que eu tive pelo cachorro e pela minha vida. Então, que isso aqui era... É, é fixe. É o mínimo, é o mínimo dos mínimos. É, e na verdade, esse cachorro ainda tá vivo, tá bem, bem cuidado, você tá preocupada... Tá servindo a comunidade. Você tá preocupada com ele, né? Isso é importante, você tá preocupada com ele. Então, mostra, assim, claramente, o amor que você tem, que você dedicou a ele. Na verdade, é um erro, basicamente, que a gente erra muito, né? Se eu for... A gente fala, assim, quando você vai apontar o dedo pra alguém, tem três dedos voltados pra você aqui. Será que você faria... Você tá julgando alguém? Pra quê? Se eu vou julgar a sua atitude de... Não, na verdade, você teve um momento ali de desprecência, na verdade, que não valorizou aquele ensinamento que você mesmo pediu pra fazer com ele. E não foi aprofundado, a ponto do seu adestrador te ligar pra falar, ó, cuidado, que hoje ele não tá bem, ele tá mais, né? É, porque eles conhecem melhor, né? Ele sabe, ele sabe todos os detalhes. Mas eu nunca vou deixar de amá-lo. É, eu tô aqui, menino, nós fizemos algumas... Não pode pés com o adestrador aqui. Eu fiquei encantado, assim, com... Ele já é um menino que, desde pequeno, que ele gosta disso. Então, eu vi, ele não é um bom adestrador, é um menino que tem dom e tá sendo usado pra isso. O André provavelmente tem muitos dons, né? E a gente tem uma das coisas que vem maior com os adestradores, exatamente isso. Porque tem que adestrar o cão e adestrar o proprietário. Ah, ele fala isso muito. Se você não adestrar o dono de lá, né? O mais difícil, às vezes, é adestrar o dono. Porque essa recepção que a Betânia faz, que o jovem vai lá receber, não é pra fazer esse negócio pro cachorro. Não é, senão você vai criar uma síndrome nele. E ele tem uma síndrome de Betânia. Se a Betânia sair, ele fica ali naquele lugar, sentado ali, duas semanas, ele não custa desligar dela. Então, quer dizer, esse relacionamento dela, ele fica dependente demais. O cachorro fica dependente. Quando você recebe ele, quando você manda ele, quando você faz assim, você conversa com ele, você vai lá na porta e fica... Não, a mãe vai voltar. Ele não sabe o que você está falando que você vai voltar. Ele acha que você vai embora. Ele não vai voltar nunca mais. Que coisa, né? É isso que eles pensam na cabeça dele. Então, quando ela sai de casa, você não tem noção. Ontem fez tomar banho ali, ó. Ela veio aqui preocupada três, quatro vezes com ele. Eu falei, não, deixa quietinho lá. Ele não toma banho. Agora ele fica ali em cima, ó. Até dois dias, se ela estiver ali. Se ela sair, os meninos nem mexem com ele direito. Gente! Tanto que ele gosta dessa. Não, é esse o relacionamento que o cachorro... Eu já apaixonei por ele. É, a gente vê isso lá no relacionamento, que é bacana. Agora, imagina se fosse um cão agressivo ali em cima, né? Com os outros aqui. Ontem, o Caio trouxe todos os cachorros aqui muito agressivos. Um dele era um American Bull. E ele saiu, ele estava com medo. O senhor não já tacou de medo. Ele já tacou, porque ele foi treinado para isso. Sim. Então, nós vamos ter que já começar a encortar. Porque se deixar, Matheus, eu acho que eu não sei. Nós ficamos aqui duas semanas conversando. Eu acho. Eu vou gostar. Eu gostei desse testemunho seu aqui. Tem que a gente já falou, você falou da história. Se a gente for aprofundar mais, vai achar que a gente é doido, né? Porque nós somos apaixonados com bichos. Eu sou. Eu nasci já na minha casa, tinha mais de... Ah, eu lembro que em um período de 5, 6, 7, 8 anos de idade, eu tinha uns 200 bichos na minha casa, entre aves, bicho mesmo. Entendeu? Eu amava isso. O meu irmão esses dias publicou aqui no grupo dos irmãos, né? Fala, cada um falando dos meninos quando éramos pequenos. Ele falou assim, a Patrícia, a mamãe, ficava batendo, tinha que bater porque catava todo o vira-lata da rua. E vinha para a rua, veio para a casa. E ficava beijando os vira-lata. É, se deixasse tudo aqui para dentro também. Agora, a gente não consegue, vai conseguir tirar esses animais de rosto. Mas a gente pode fazer muita coisa por eles. Depois nós vamos conversar sobre isso, que é uma coisa bacana demais. O tempo que nós está meio esgotado, eu acho que ali que é bateria, ou mesmo as coisas que estão finalizando ali, que nós conversamos um pouquinho. É, que as pessoas respeitem os animais. É, e a gente, eu queria até te pedir aqui presencialmente, a gente pode colocar isso no ar, esse testemunho no ar. Com certeza. Pode colocar isso, vai ajudar alguém, né? Deve. Eu não quero só colocar para aumentar nosso canal, eu não quero nada disso. Não, não, eu acho que isso é importante, as pessoas respeitarem isso. É, eu te convidei, porque o sentido de que eu te liguei, você estava no hospital e falou, eu estou muito ruimzinho. Eu falei, gente, eu acho que ela não vai nem gostar muito que eu visite ela, porque é da aparência que ela está lá. Não. Você não liga para isso. Eu não ligo para isso, não. Eu não ligo para isso, não deixava visitar ninguém. É, nem... É, mas foi bom. Eu vou para a festa, já vou para a festa com a cabeça toda misturada. Não, você não está nem, nem um pouquinho, nem se você não me contasse a história, não me mostrasse as feridas, eu não ia saber que você tinha passado por isso. É. De tão bom que ficou. É. Eu achei até que melhorou isso, arrumaram, não sei, era uma plásticazinha, não sei. É, eu também acho. Eu acho que sim. Meu menino também fala, o Patrícia, você, o Mãe, parece que esticaram, o senhor pegou o boi. Aí deram uma esticadinha aí, aproveitou o embargo, a gente vai precisar de fazer, eu botou um botox aqui. Exato. A gente vai ficando mais velho, as rugas não tem jeito. Eu vou, eu não tenho problema com ruga. Eu só venho. E tem hora que eu vejo pessoas igual a você, sim, Patrícia, que eu vejo, que às vezes é muito mais corajosa, muito mais nova do que muita gente de 16, 18 anos. Que se passasse por isso, não é, tirando, tem gente com 18 anos, 17 anos, tenta tirar a vida, gente bonita, né, gente boa. Tem tudo, né? O que a gente precisa? A gente tem que motivar essa vida da gente. E aí